beleza pra quem não me conhece matheus vilela motovlog rj mais um motovlog do rio janeiro e pra todo o brasil e tá em blitz ali hein será que eu liguei na hora da blitz e tem blitz mesmo e vai me parar é tudo de preto e o malandro aquele filho que eu mudei aqui né tomara que não tenha reboque sei lá eu tô certo né isso ele corre vou passar a batida xr não sei essa moto é passei batidão e o vídeo de hoje galera vai ser 5 curiosidades cariocas para vocês ao meu ver no meu ponto de vista 5 curiosidades dos cariocas a primeira curiosidade que eu vou falar aqui no vídeo é que carioca é mal encarado irmão pode ir qualquer lugar você vai ver o maluco te olhando estranho mas tipo não é que ele eles não gostaram de você alguma coisa mas não os caras é assim mesmo os caras todo mundo encara todo mundo aqui os caras principalmente os maluco é tudo mal encarado irmão eles vão te encarar mas se você conhecer um deles ou chegar junto apertar a mão deles acabou irmão vira teu brother vira teu amigo tá ligado isso que é engraçado e eu vou redir com isso mano as vezes eu fico puto tá ligado tipo eu tô passando a rua e tem um maluco me encarando e tipo eu não quero ficar encarando ele tá ligado eu quero seguir meu caminho e olhar pra frente mas mano se você abaixar a cabeça é pior aí eu não continuo a gente carando mesmo tem que abaixar a cabeça não tem que encarar fim a mão dá uma olhadão e caso você tenha que olhar pra frente você olha pra frente mas não abaixa a cabeça segunda curiosidade de carioca aqui pra vocês galera carioca não dorme na praia a gente não vive na praia galera não não vive na praia as vezes é um dominguezinho as vezes é outro mas não vivemos na praia eu particularmente cara eu já fiquei mais de um ano sem ir pra praia eu não sou muito chegado não eu só vou mais pra praia quando a minha irmã vem pro vem pro Rio de Janeiro porque ela ainda mora em São Paulo aí eu vou pra praia eu não gosto de praia particularmente eu vou as vezes raramente água é muito gelada eu não gosto muito mas os raízes mesmo que fala que é praieiro geralmente é uma vez na semana também então a gente não vive na praia vai no máximo duas vai que tem um feriado na semana e um domingo e a gente não vive na praia como muitos dizem e outra também não é e galera tem gente que fala se a praia é perto vamos lá daqui dá pra pegar um ônibus e ir pra praia só que esse ônibus dá muita volta então você chega lá em uma hora e meia por aí as vezes até duas horas de moto dá pra chegar em 40 minutos uma hora se você não tiver trânsito porque trânsito querendo ou não moto para moto fica tipo reduz então é isso aí baixar a Fluminense caraca ele sofre vai pra praia é de duas a três horas as vezes pegar trem metrô não sei o que tá ligado a maioria do da cidade do Rio de Janeiro é um ônibus agora baixada que é outra cidade outros municípios são são dois o trem também tal terceira curiosidade do Carioca é galera não é todo lugar que eu vou te roubar não tá não é todo estilo que tu leva tu é assaltado não tem muita gente que acha que toda China tem assaltado não é assim não acontece tá ligado mas tipo assim tem gente que fala que onde eu moro é perigoso eu só fui assaltado lá uma vez que foi assalto de oportunismo tá ligado eu era molecão eu estudava a noite acho que eu cheguei era meia noite onze e meia e eu era magrinho porra moleque errei o ponto desci um ponto depois e era tudo deserto a João Ribeiro lá na frente tudo escuro tudo deserto aí eu tava de fonezinho em casaco queria o celular na mão aí veio o estranho maluco de bicicleta novinho moleque aí tipo viu botei o celular no bolso viu que eu de fone atravessei viu que eu tinha uma cara de babaca foi e voltou pra me roubar tá ligado só que tipo os caras um veio na minha mochila outro no meu relógio que eu tinha um relógiozinho na época também e o outro queria no meu celular só que eu levantei a mão apertei o celular teve uma vez que eu quase soltei mas eu apertava de novo não sei de onde eu tirei força quebraram meu fone meu celular tinha eu tava na terceira prestação ainda mano uma vacilação aí mas não levaram o celular não mas também teve uma hora que eu consegui correr porque se não tinha levado não ia aguentar não é porque eu não tava preocupado com a mochila tira a mochila aí quando ele tava no celular eu tive que tirar o celular pra tirar a mochila mas eu apertei não levou meu telefone não a quarta curiosidade do carioca é a quarta né é então a quarta curiosidade que os lugares mais perigosos são os lugares mais tranquilos agora me pergunta por que vamos supor Belfort Russo Belfort Russo tem uma fama horrível esse é o lugar mais barra pesada do Rio de Janeiro tá ligado mas eu vou te falar que você nunca vai ser roubado em Belfort Russo aí me pergunta por que nunca vai ser roubado em Belfort Russo por que galera quando você tiver em Belfort Russo com a sua motinha os caras vão achar que sua moto já é roubada então eles não vão roubar tua moto porque vão achar que você já roubou tá ligado eles não vão atrasar teu lado os caras tem consciência social tá ligado eles não vão assaltar você porque acham que você é tipo da mesma profissão que eles então fica tranquilo mesma profissão agora quinta curiosidade não é uma curiosidade é uma dica muita gente se perde sei lá é uma parada assim que eu escuto as vezes a pessoa entra na comunidade errada por causa do GPS alguma coisa mano essa dica é o seguinte tu entrou numa comunidade primeira coisa tira o capacete se você tá perdido mano não fica olhando pro lado parando não fala com ninguém procure uma padaria um mercadinho procure qualquer coisa estaciona sua moto vai lá pede uma água fiz mano fiz que tu é da área que tu conhece chega no cara no bar ele fala pô mano como é que eu chego aqui em tal lugar vamos supor que tu da Brasil todo mundo sabe de onde é Brasil vamos supor que essa comunidade seja perto da Brasil que é mais perigoso ali se a comunidade é perto da Brasil tu fala pô mano como é que eu chego na Brasil aqui mano o cara vai te explicar onde é como é que você chega na Brasil tá ligado não precisa falar que tu tá perdido como é que eu chego na Brasil aqui pá aí ele vai te explicar aí vamos supor que tipo assim você não esteja na Brasil mas esteja perto de uma comunidade que fica perto de algum shopping sei lá mas tipo você tá perdido tá ligado você não sabe onde é que sai qual é a rua que sai tem medo de entrar numa rua então não entra pergunta por uma rua que você conhece que saiba que é próximo um shopping tá ligado ou então se o cara for muito de gente boa tu fala pô mano acabei me perdendo entrando aqui mas tipo mano só se o cara for tipo de idade assim for maneiro e é isso mano é minha dica pra vocês aí bagulho de ligar alerta também fica na atividade aí todo mundo que entra nos lugares tem lugar que tem que ligar o alerta tá ligado o foda que tem moto que não tem moto que não tem eu fiquei sabendo que tipo liga pra direita tá ligado só liga o alert ou a setinha pra direita ou então não liga a luz baixa sempre tá ligado é uma dica básica porque mano realmente tem lugar perigoso vou falar que não tem todo mundo conhece o Rio de Janeiro pelo menos por falar então uma dicasinha básica pra vocês aí galera se vocês gostaram das minhas curiosidades se inscreve no canal comenta aí embaixo se você gostou e quer mais curiosidade do Rio de Janeiro comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo e vou trazer mais vídeo pra vocês hein comenta aí também que tipo de vídeo você quer curta comenta compartilha e é isso galera vou ficando por aqui esse foi mais um videozão do Rio de Janeiro aí pro Brasil inteiro foi 5 curiosidades sobre o nosso querido RJ e vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau t большop traction tchau 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 Obrigado.